Vasco segue para Maceió e técnico Zé Ricardo se vê pressionado a fazer mudanças para tentar vencer o campeão alagoano que está cheio de confiança de nos derrotar sábado em Maceió. Treinador do Vasco a princípio não deve levar todos os reforços. Você vai saber como Zé Ricardo pensa em montar a equipe. Vamos ouvir o lateral direito Gabriel Dias, que pode ser um dos poucos a começar como novidade na partida de sábado. Vamos também ouvir o volante Yuri Lara, que volta a jogar no Rei Pelé. Você vai ter informações dos bastidores do Vasco. Tem cobrança em relação aos 70 milhões. O presidente Jorge Salgado vai falar sobre isso e a gente vai dar detalhes. Será que o Vasco tem dinheiro ainda para contratar? Será que o Vasco ainda vai contratar? Será que o Vasco tem dinheiro para receber? Você vai ter essas informações na sequência aqui do News. E no último bloco, nós vamos dar detalhes da festa da estátua de Roberto Dinamite. Sim, vai ser uma mega festa em São Januário. Você vai ter informações exclusivas aqui no canal. E vamos ouvir o menino Rayan, que ontem teve a oportunidade de homenagear o maior ídolo da história do clube. Essas e outras informações do um AV News, como sempre, muito recheado. Você vai ter já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma. Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AV News, o nosso vídeo de toda noite, que você gosta e curte tanto. Então, o que você vai fazer? Senta o dedo aqui embaixo, olha, no curtir. Dá aquele like, fortalece. O YouTube, ele dá mais indicação do nosso vídeo. Mais vascaínos vão ter esse conteúdo. Pegue o link. Pega aí a rapaziada dos grupos de WhatsApp, de Telegram. Espalha para todo mundo. Também em outros grupos que você tem. Faça isso. Mais vascaínos vão ter mais informações do clube de regatas Vasco da Gama. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Você está vendo aí na tela o QR Code. Maravilha é ser membro do canal. Você pode participar de lives, o Arquibancada do AV, o AV News, jogos, pré e pós. Você pode estar com todo o nosso time. O que você está esperando? É muito baratinho, fácil. Nosso Sérgio Kindi dá uma atenção maravilhosa a vocês. Vale. Por que não ser membro do canal Atenção Vascaínos? Quero dar um recado na abertura desse News do OneFootball. Um aplicativo de primeira que você baixa gratuitamente. Está aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo. Você vai lá e baixa 0800. Você tem um aplicativo super prático, super fácil de você poder navegar. Além de muito bonito. Você pode personalizar com a palavra Vasco da Gama e receber informações. No Campeonato Brasileiro, muitos clubes estão em parceria com o OneFootball. O Vasco é um deles e você pode ter muitas informações do nosso Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro Série A, Série B, campeonatos pela Europa, muitas informações da Champions League. Vale muito a pena. OneFootball, parceiro do canal. Atenção, vascaínos. Olha, aconteceu agora à tarde o último treino do Vasco antes da viagem para Maceió. O time viajou logo depois da atividade. Caminho é o seguinte, o Vasco foi a São Paulo e de São Paulo vai a Maceió. Vai chegar na madrugada. Bolzinho bravo, mas é o que se tem. Chega às duas horas da manhã na capital, Alagoana. Amanhã o Vasco faz um treino no CT do CSA. O jogo, olha, é muito duro. Mas o Vasco precisa vencer um adversário. Que no ano passado, mesmo com toda a frouxidão daquele grupo de fracassados, o Vasco conseguiu não perder. No dia 19 de junho, o Vasco venceu sem público o CRB em São Januário por 3 a 0. Você está vendo fotos aí. O grande destaque foi o argentino Germán Kahn. Além dele, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel fizeram os gols da vitória por 3 a 0. O técnico é o técnico atual do próprio CRB, Marcelo Cabo, que era o treinador do Vasco. O segundo jogo, no segundo turno, foi a estreia de Nenê e a estreia de Fernando Diniz no Vasco. Exatamente. No dia 16 de setembro, o Vasco empatou em 1 a 1. Um jogo que deu uma dor danada, porque o time fez 1 a 0 também gol do argentino Germán Kahn. Mas aos 46 minutos do segundo tempo, Renan Bressan empatou o jogo. Como eu disse, estreia do Nenê, estreia do Fernando Diniz. Para esse jogo de sábado, o técnico Zé Ricardo deve promover mudanças. Ele está muito pressionado. Apesar de ter a segurança dada pelo presidente Jorge Salgado, Zé Ricardo sabe que precisa fazer o time jogar mais do que está jogando. Do jeito que está, não está legal. O time está jogando muito mal. Uma das possibilidades é na lateral direita, Gabriel Dias. Um dos quatro jogadores apresentados ontem na entrevista coletiva. E nós vamos ouvir o lateral direito, que pode ser uma novidade. Ele vem de lesão, se recuperou no Cruzeiro, mas considera que está muito bem, se Zé Ricardo quiser, para estrear no próximo sábado. Eu me sinto bem, né? Tive um tempinho de, infelizmente, de lesão no Cruzeiro, né? Mas hoje me sinto bem, totalmente bem, fisicamente. Então, isso aí é com o professor. Uma vantagem de Gabriel Dias é o entrosamento com o zagueiro central, Juan Quinteiro. Os dois jogaram no Fortaleza juntos. E ele fala sobre esse entrosamento com o colombiano. No Fortaleza, a gente foi feliz. Jogamos dois anos juntos, né? Somos amigos pessoais, chegamos juntos lá. Espero que nós possamos dar continuidade aí, aqui no Vasco. Podemos fazer grandes partidos para que nós possamos juntos ir para a Série A, que é o grande objetivo. Gabriel Dias é um andarilho por Série B e até por Série C. Chegou a subir com o Paraná Clube e sabe que a Série B é uma competição em que a luta é fundamental. É um campeonato muito difícil. A Série B eu tive o prazer, né? Claro, de ter o acesso com o Paraná Clube. É um campeonato extremamente difícil pelos times. Eu acho que, felizmente, né? Para nós, a maior Série B é a questão de grandes times estar nessa competição. Nós vamos lutar até o final para que nós possamos ter o acesso. Todo mundo sabe que esse é o objetivo do Vasco. Para que no final do ano nós possamos estar juntos aqui, reunidos, falando com vocês. Quem sabe, se Deus quiser, com o trabalho que nós todos juntos vamos fazer para que chegue o final do ano. Nós estamos aqui comemorando. Um outro jogador que está pedindo passagem e que pode ter uma oportunidade é Figueiredo. Sim, Figueiredo fez um ótimo final de campeonato carioca e surpreendeu não jogando contra o Vila Nova na estreia do Vasco. Mas há um sigilo muito grande. Mas as informações que a gente tem é de que Zé Ricardo vai escolher um time fisicamente bem dotado. Um time forte. Porque vai enfrentar um adversário que vem de quatro jogos decisivos. Você está vendo a foto aí do CRB campeão alangoano ontem à noite em Arapiraca, interior de Alagoas. Foram quatro jogos decisivos em nove dias. Perna pesada. Há uma preocupação de Marcelo Cabo e da comissão técnica da equipe alagoana. No CRB, a confiança é total de vencer o Vasco. Mas o técnico Marcelo Cabo falou no pós-jogo para a TV do clube e disse claramente, olha, vamos comemorar e aí a gente se prepara. Mas ele está preocupado. Porque vai depender da fisiologia para saber que time botar em campo. Porque o grupo está muito cansado. Nem recebi a medalha ainda. Não dá para falar do Vasco agora. Eu te prometo que amanhã quando eu acordar eu vou pensar no Vasco. A gente está numa maratona de jogos. Jogamos quatro jogos aí em nove dias. Eu vou ter que entender mais uma vez quem vai escalar a equipe, a fisiologia. Aqueles que eles me entregarem, que tiveram saúde, vai jogar. Aí a gente já tem o Wallace, nós já temos o Fabinho. Já temos o Wesley. Então a gente importa um pouco mais para esse início de competição. E aí a gente vai buscar esse resultado positivo em casa, que é muito importante. Mas eu quero um pouco de paciência da imprensa, da nossa torcida. Porque essa maratona de jogos, quatro jogos decisivos em nove dias, a gente vai ter muita dificuldade no jogo de sábado. Depois a gente tem uma semana para a Ponte Preta. Mas a gente vai tentar formatar uma equipe muito competitiva para começar bem a Série B. O CRB, que venceu o Asa de Arapiraca ontem por 2 a 0, e conquistou seu 32º título alagoano. Anselmo Ramon e Gum fizeram os gols. Anselmo Ramon, um centroavante muito perigoso das antigas. Olha, começou a venda de ingressos também para o jogo de sábado. Arquibancada baixa, R$ 15,00. Arquibancada alta, R$ 40,00. A cadeira, R$ 100,00. E o visitante, R$ 40,00. Provavelmente casa cheia sábado, porque é uma festa para o CRB, que vai celebrar o título alagoano. O volante Yuri Lara conhece bem esse ambiente. Já disputou finais pelo CSA contra o CRB. E vai falar aqui no News sobre a expectativa de voltar a jogar nesse ambiente, jogando na capital alagoana. Cara, a expectativa é boa, né? Maceió é uma cidade que abraçou demais a minha família, me abraçou, né? Eu fui muito feliz lá. E vivi os melhores anos da minha carreira. Eu creio que tenha sido lá. Então, fico muito feliz de estar voltando para lá. De estar podendo pisar no Rei Pelé novamente, que foi um campo que, como eu falei, eu fui muito feliz. E tenho boas recordações. Espero que agora, com a camisa do Vasco, eu possa estar voltando a fazer bons jogos, como eu fiz lá, pela camisa do CSA. E que eu possa ajudar o Vasco a gente a fazer um belo jogo e sair de lá com o resultado. Então vamos trazer aqui aquilo que pode ser novidade para o time do Vasco da Gama. Gabriel Dias pode entrar na lateral direita. Figueiredo pode entrar também no ataque. Juninho também pode ter uma oportunidade. Zé Vitor e Palácios não vão viajar. A princípio, não viajam. Palácio fica para o jogo contra a Ponte Preta. E o Zé Vitor também, porque o Marcílio Dias saiu na final do Catarinense e está um pouco inativo. Por isso, vai melhorar o condicionamento físico. O Eric tem boas chances de viajar e estar com o grupo. Eu estou falando boas, porque o grupo já viajou, mas a gente não tem a informação. De bastidores, a informação que nós temos é que o Gabriel Dias e o Eric irão viajar. Nesse caso, um time provável, eu vou contar já já para você. Mas antes, eu vou trazer uma informação de que o zagueiro Danilo, todo mundo chama de Danilo Boza, mas não tem outro Danilo no Vasco. Então vai ser só Danilo. Se apresentou, você está vendo aí a foto. No CT, Moacir Barbosa fez a avaliação no DESP, no Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. E assim seguirá. Vai fazer todos os trabalhos e semana que vem vai ser integrado ao grupo. Porque o grupo viajou agora à noite, sexta estará em Maceió, sábado também faz o jogo, volta no domingo. O Danilo só vai estar com o grupo na semana que vem. Time provável? Vamos lá, eu vou arriscar. Tiago Rodrigues, o goleiro. Lá, lateral direita, a expectativa de mudança, porque o Everton não foi bem. Gabriel Dias é o favorito. Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. No meio de campo, Zé Gabriel ou Yuri. Também ouvia essa informação de que apenas um volante, mas podem jogar os dois. Se jogar um volante só, Juninho entraria no meio campo. E Nenê está confirmado, deve começar a partida. Na frente, aí apenas a confirmação de Raniel como centroavante. Porque Eric pode jogar pela direita com o Pec pela esquerda. Eric pode jogar pela direita com o Figueiredo pela esquerda. Figueiredo pode jogar pela direita com o Pec do lado esquerdo. São possibilidades. Não vou confirmar absolutamente nada, porque não vou trazer aqui informações falsas e apenas chutes. Estou apenas colocando como observação, como conversa com um, com outro, com os próprios companheiros de imprensa, para que a gente possa trazer minimamente uma informação concreta. O certo é, muda, Zé. Porque se não mudar, olha, vai ficar complicado. A não ser que ele tire um coelho da cartola depois de uma semana de treinamentos, porque a atuação da sexta-feira passada contra o Vila não foi legal. E o time precisa melhorar muito e precisa vencer. Porque dependendo dos resultados desse final de semana, dessa rodada, o Vasco pode ficar até cinco pontos atrás se não conseguir uma vitória em Maceió. Cinco pontos de equipes como, por exemplo, o Bahia, que venceu na primeira rodada. Se o Bahia vence na segunda rodada, vai a seis. O Vasco tem um ponto só. Já vai ficar cinco atrás do líder. Portanto, a pressão é grande. Muda, Zé. Porque se não, não vai dar certo. No próximo bloco, vamos falar de bastidores. De grana está tendo cobrança em relação ao uso dos 70 milhões. O presidente Jorge Salgado vai falar aqui no News. E a gente vai dar algumas informações de bastidores. Presta atenção na dica que eu vou dar a você sobre o Portal dos Concursos. O Portal dos Concursos é um curso preparatório online para concurso público. Criado por professores com vasta experiência no mercado. O Portal dos Concursos tem em seu corpo docente um time de craques com professores com mais de 15 anos de experiência. E atenção, duas grandes oportunidades vêm aí, já confirmadas pelas autoridades. Não espere o edital. Já estude adiante o seu estudo para o concurso primeiro, para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2 mil vagas e remuneração acima de 4 mil reais. E o concurso de técnico do seguro social, o INSS, com 7 mil 575 vagas e remuneração acima de 5 mil reais. O Portal disponibiliza para você assinante do canal Atenção Vascaínos, o cupom AVNIL50, com 50% de desconto na sua matrícula. Visite o Portal dos Concursos e agarre essa chance. Estude e se adiante. Quando o edital for lançado, você já vai estar adiantado em relação àqueles que esperam o edital ser lançado. Pelo site portaldosconcursos.com.br barra BMERJ ou portaldosconcursos.com.br barra INSS, você já tem aulas grátis, como degustação e todas as informações. Não perca essa chance no Portal dos Concursos. E na abertura desse segundo bloco, eu quero dar um recadinho, dar um x-bet para você. Já fez a sua aposta? Olha, entra no link, no primeiro comentário aqui nesse vídeo, você vai ter um link da 1x-bet. Entra lá, dá uma olhada naquilo que eles podem oferecer a você como jogos, como entretenimento, como tipo de aposta, no time vencedor, no time perdedor, se você pode apostar no gol, enfim. Apostas em geral e em vários esportes. Por exemplo, NBA, tem muito jogo da NBA, tem jogos na Europa e tem os campeonatos aqui pelo Brasil, campeonato brasileiro Série A e Série B. A 1x-bet dá a condição de você fazer o primeiro depósito colocando ali, na hora de fizer a aposta, a palavra vascaínos. Você coloca vascaínos e aí dobra. Você colocou 40, vai para 80, colocou 80, vai para 160. E aí você tem como administrar essa grana, ganhar um dinheiro, porque a 1x-bet paga rápido, paga bem. É uma empresa muito séria, gente. E vale muito a pena você fazer parceria a 1x-bet que patrocina grandes clubes pelo mundo e também grandes campeonatos. 1x-bet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, os homens são demais, né? As pessoas têm muita necessidade de estar sempre em voga. Mas é isso, acontece. E não há o porquê de não achar, que até tem razão nessa hora. Um grupo de 30 conselheiros protocolou hoje na Secretaria do Vasco um pedido de esclarecimento sobre o destino dos 70 milhões, o empréstimo ponte. Como estão sendo gastos esses 70 milhões? Eles, na verdade, querem entender por que o recurso não foi usado em contratar reforços, em melhorar o time do Vasco. Porque a informação era, inicialmente, e essa é a reclamação, que a ideia seria pagar dívidas, ok, isso está entendido, mas também contratar, trazer jogadores. O Vasco trouxe aí quatro jogadores, sendo três por um custo baixo. Zé Vitor, Eric, o Lucas Oliveira também tem um quinto, e também o Gabriel Dias, e fez uma contratação. Por um milhão e meio de dólares, contratou o meia-chileno Carlito Palacios. Só que, para esses conselheiros, está pouco. É um risco. O Vasco esperar o campeonato seguir, não gastar mais, e ter um time que, de repente, quando a SAF entrar, e tiver que fazer aportes, o Vasco não consiga recuperar os pontos perdidos e já esteja longe. Prioridade, para os conselheiros, é o Vasco subir. E, para isso, precisa ter grana. Não dá para ter risco de esperar a grana no meio do ano e, até lá, com 17 rodadas, faltando agora 16, o Vasco ficar numa posição incômoda. Olha, o presidente João Salgado, ontem à noite, quando encerrou-se a cerimônia de entrega da benemerência a Roberto Dinamite, falou com a imprensa. E ele falou sobre esse caso. E, olha, respondeu duro. Diz que, para ele, esse assunto é factoide. Eu acho que isso, para mim, é um factoide, né? Porque tudo que a gente paga por R$ 70 milhões vai estar no balanço do Vasco. Então, eu não vejo nenhum motivo para a gente estar prestando contas antes do balanço receber essas informações, entendeu? Tudo que a gente faz no Vasco é de maneira bastante transparente. Eu sou oriundo do mercado de capitais, tenho uma corretora de valores. Eu sou auditado por seis empresas, pela Bolsa de Valores, pelo Imposto de Renda, pelo... Enfim, eu estou trazendo isso tudo para dentro do Vasco. A gente tem hoje uma empresa de auditoria que é o top faz no mundo. A gente tem uma assessoria da KPMG e a gente vai publicar um balanço semana que vem com mais de 70 notas explicativas. Então, isso é um factoide para mim, para aparecer, para criar um... Não acrescenta nada. Alguém me falou um dia aí, em uma dessas conversas, que o Vasco, às vezes, perde para ele e é. Entendeu? As pessoas em vez de estarem preocupadas em enaltecer alguma série de eventos e acontecimentos que a gente está passando e ficam com essas pequenininhas. Eu passei há algum tempo afastado da política do Vasco, mas nem por isso, fiquei com essas pequenininhas aí, porque era isso, era aquilo. A gente tem que olhar para um olhar mais grandioso, menos pequeno. Se é um olhar muito pequeno, pedir prestação de contas do empréstimo, o empréstimo a gente recebeu e estamos pagando. Tudo que a gente tem que pagar. Conseguimos agora manter todos os salários em dia, atletas, funcionários. Foi a primeira vez na história do Vasco nos últimos 20 anos, que não acontecia isso. Vocês quase que rotineiramente noticiavam o quê? O Vasco não paga salário a três vezes. e o Vasco atrasou o salário. Acabou isso com o Vasco. Um ano só de administração. Não é 15 anos, 20 anos. Um ano. Estou trazendo um parceiro para o Vasco internacional, na maior transação do futebol brasileiro até hoje. Não é pouquinho, pouco dinheiro, não é 700 milhões de dólares. Isso aí tem impacto até na economia aqui do estado do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia. Ontem eu tive com o governador, ele comentou isso. Tive com o Eduardo Paes também para tratar assuntos de Maracané, também comentou isso. Então, ao invés de a gente estar comemorando isso, está perguntando como é que a gente usou o dinheiro do empréstimo. Ora, bora. A gente usou para pagar o que deve. Só isso. Há uma pressão muito grande em cima do vice-presidente de Finanças, Adriano Mendes, que está preparando, sim, o balanço para o início da semana que vem com várias notas explicando o uso desses 70 milhões. O que foi feito? Pagamento de impostos, pagamento de tributos, pagamento a bancos, pagamento de funcionários, atrasos, acordos. Tudo isso foi equacionado e vai ser explicitado. E também as contratações, o uso do futebol. Mas, olha, eu já trouxe essa informação aqui que eu recebi de pessoas do financeiro. Não foi o Adriano, porque o Adriano não se consegue falar. O Adriano fica ao largo e a gente respeita, mas acha que ele deveria botar realmente a cara. Mas ele bota a cara na hora que ele é chamado dentro do clube. Talvez tenha que se explicar aos conselheiros. A informação que eu tive, e eu ratifico, porque as pessoas que me passaram essa informação hoje me confirmaram. dinheiro ainda há para contratar. Só que o departamento de futebol não deu nenhuma necessidade, porque não tinha alguém disponível dentro do montante que estaria aberto para se usar. Então, pode ser que durante essa janela fechada, se pintar um jogador livre no mercado, e eu tive essa informação antes de começar a gravar esse vídeo, a informação é essa. Vasco continua monitorando o mercado, monitorando, como disse hoje o Gustavo Mineiro, o Mineiro Vasco caindo, parece que os caras estão de binóculo olhando todo o mercado. Estão aí monitorando. Mas, a maior possibilidade é de, de repente, esperar o contrato do jogador que, se ficar, por exemplo, no clube de origem até junho, esse jogador termina, em julho, já faz um pré-contrato, já assina com o Vasco da gama. Como foram os casos daqueles argentinos que acabaram arrefecendo em relação ao interesse, tanto o Benjamim Holheiser como o Angeleri. Nesse momento, a coisa não andou. Mas, nesse perfil, pode acontecer. Mas, se pintar um jogador livre, vamos lá, vamos dar um chute aqui. Um jogador como Alain Kardec, está livre no mercado, não tem contrato, não tem vínculo nenhum, porque a gente tem que explicar isso. O jogador tem que estar livre do mercado desde antes do dia 12. Não adianta agora ele estar livre, porque aí ele estaria sob vínculo dentro do fechamento da janela. Então, não tem como. Ele já tem que estar livre há algum tempo. E, estando livre, o Vasco pode aportar. Se pintar essa oportunidade, há dinheiro para poder contratar. É a informação que eu tenho. O Vasco, que está ajustando a questão das CNDs, das certidões negativas de débito. E ontem, o presidente Jorge Salgado, e a gente reproduziu hoje no Bom Dia Gigante com o Renanson Rocha, disse claramente que aquele dinheiro da Caixa com as CNDs liberadas até provável final desse mês, o Vasco vai buscar aquele dinheiro na Caixa que está preso. Lembra? Há um tempasso, há muito tempo. O Vasco vai buscar. Então, é uma grana que deve entrar. Outra grana que eu estou em cima, estou cobrando o pessoal do financeiro, é do Tales Magno. Ele já cumpriu os 10 jogos. E aí, cadê o dinheiro? É mais um dinheiro que entra. Há sim uma preocupação, e eu estou sentindo isso, muito grande, do Vasco ser muito correto com a 777. Ter aí uma relação plena, uma relação de confiança. Tanto é que eu já ouvi isso também de pessoas da diretoria administrativa, que tudo que está sendo usado desses 70 milhões está sendo também dividido com a 777. Não que precise, mas por conta dessa política de boa vizinhança. Mas, houve, por parte da 777, uma liberação para novos investimentos no futebol, confiando no processo, sabendo-se que a aprovação da SAF é quase certa. Então, a 777 confia na direção administrativa. Mas a direção administrativa quer que o negócio seja colocado preto no branco, que a SAF seja aprovada. Fica-se nessa dúvida. Tanto é que aí quem fala sou eu, porque eu estou vivendo isso diariamente. cada entrevista é meticulosamente programada e dada. Qualquer declaração, por exemplo, ontem se interpretou que o presidente teria dito na sua entrevista que o futebol do Vasco é muito bom, anda muito bem e que não estaria no nível que muita gente estaria criticando. E alguns interpretaram. Então, para que precisa da SAF se o futebol do Vasco está tão bem? Hoje, já fui procurado por algumas pessoas para saber, o presidente falou isso mesmo, não falou isso. Há uma preocupação grande de tudo aquilo que se fala. O presidente Jorge Salgado às vezes dá entrevistas que para nós jornalistas é uma maravilha, mas às vezes ele perde a medida e essa relação precisa ser muito bem amarrada para não trazer a desconfiança, o descontentamento com as pessoas da 777. Por isso que há porta-vozes, poucos falam sobre esse assunto. Por exemplo, Carlos Roberto Osório fala, você já viu o vice-presidente jurídico do Vasco falar sobre o assunto, José Cândido Bulhões? Raramente, só na Vasco TV de forma oficial. Roberto Duque Estrada também fala, o presidente Jorge Salgado fala eventualmente. Outros pares, Adriano Mendes, por exemplo, não falam e seria muito importante falar. Esclarecimentos de que a 777 gostou da estrutura e dos processos, como falou o presidente Jorge Salgado, como negócio de expressão que é o Vasco. O Vasco é um clube que vai dar muita notoriedade, que é muito top. Claro, isso foi realmente falado, isso é verdade. A 777 ficou encantada com aquilo que encontrou no Vasco, esperava muito menos. Só que, como time, os resultados pesam e pesam demais. É bom lembrar que a 777 passou um aperto com o Genova, gente. O Genova foi o terceiro clube que mais contratou na janela italiana e já escolheu dois treinadores, o ucraniano Tchevchenko já foi demitido depois de contratado pela 777. Então, sim, eles não querem encontrar no Vasco no meio do ano, caso a SAF passe, uma terra arrasada, que não seja uma terra arrasada, que o clube pelo menos esteja numa boa situação para aí sim, com um aporte de 120 milhões, fazer boas contratações para dar um complemento a esse elenco. Então, esse papo de que está tudo ok, de que o Vasco tem uma grande estrutura, de que está tudo ótimo, olha, é política de boa vizinhança. É claro que a 777 jamais vai dizer não, vocês estão muito ruins. Ela ainda não caneta, ela ainda não é a sócia majoritária. Então, os resultados precisam melhorar. O futebol está sob pressão. Se não for bem, quem está lá dentro dificilmente vai continuar no meio do ano. Performance pesa demais nessa hora. Vamos ver como é que vai ser essa situação. esperar o balanço sair na semana que vem para que os ânimos possam ser acalmados. Esses conselheiros não querem reunião do Conselho Deliberativo, querem as explicações. O próprio conselheiro Júlio Branche chegou a afirmar hoje de que na gestão Alexandre Campello fizeram o mesmo pedido. Com o Eurico Miranda também fizeram o mesmo pedido e sempre foi explicitado. Ele espera que numa reunião mais informal o Adriano possa explicar junto com o presidente Jorge Salgado. senão eles vão pedir a reunião do Conselho Deliberativo. Mas como tem a questão envolvendo o balanço na semana que vem talvez o balanço possa elucidar essas dúvidas. Enquanto não resolve o assunto da SAF os homens estão brigando. Os políticos do Vasco estão em efervescência. A gente volta já já na sequência do Avenir. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não, não esqueci não. o Renda Extra está dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali e paga R$ 47 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid. Enfim, você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender e mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47,00, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. Vamos começar esse terceiro bloco falando da agenda da base do Vasco. Sim, a gente cobre muito a base, dá sempre espaço para as categorias de base. Do sub-7 ao sub-20, tem muito Vasco nesse final de semana a partir de amanhã. Destaque para o clássico Fluminense e Vasco da Gama no sub-20 em Laranjeiras. O Vasco tem um bom jogador, o volante Barros, que vai falar aqui no News sobre esse jogo, sobre esse clássico do próximo final de semana. Mais um clássico fora de casa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A comissão técnica tem trabalhado forte com a gente durante a semana. Nosso time tem feito bons jogos nesse início da temporada e tenho certeza que faremos uma grande partida. Nessa sexta-feira, sub-17, em Resende, pela Copa Rio, o Vasco enfrenta o Resende. E pelo sub-15, igual, o Vasco também enfrenta o Resende. Vasco e americano, e Vasco e americano no sub-10 e no sub-9. No sub-8 e no sub-7. O Carioquinha contra o Flamengo. E o destaque para sábado, o sub-20, às 10 horas da manhã. Fluminense e Vasco da Gama pela Taça Guanabara. O futebol feminino do Vasco está contratando. Contratando para o brasileiro a dois, que o Vasco tenta subir para a elite do Campeonato Nacional. O clube precisa ficar entre os quatro semifinalistas para jogar a primeira divisão do futebol feminino brasileiro. Os clubes que disputam essa a dois, América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Ceará, Fluminense, Fortaleza, dentre outros. Quatro grupos de quatro clubes jogam entre si em dois turnos. Na segunda fase, os oito melhores, os dois melhores de cada grupo jogam em ida e volta em processo eliminatório até chegar à final. Hoje o Vasco anunciou mais um reforço, são dezesseis no total e agora vem uma estrangeira, a paraguaia Graciela Martínez, você está vendo aí a meia atacante de vinte anos que está vindo da ferroviária de Araraquara. Vasco e Tombense mudou de data, seria no dia trinta. Alô, Toninho, membro do canal? Muriá E vai receber o Vasco contra a Tombense no dia primeiro de maio, senão vai ficar muito apertado. Dia primeiro de maio, Vasco da Gama e Tombense jogando em Muriáia. Um fato curioso que muita gente está perguntando porque existem dois Zé Vitor no elenco do Vasco, o atacante e o zagueiro. Olha, provavelmente vai ser feita aí uma pesquisa, uma brincadeira, você pode já deixar uma sugestão. Quem vai se chamar como? O Zé Vitor zagueiro vai ser como? O Zé Vitor centroavante vai ser como? Como é que pode? É Zé Vitor segundo, Zé Vitor primeiro ou então Zé Vitor pelo sobrenome? Dê aí a sua opinião. Como é que vai ser o nome dos Zé Vitor do Vasco da Gama? Olha, aconteceu, como a gente colocou no segundo bloco, um problema ontem em relação à ausência de alguns membros da direção do Vasco e até de um grupo político, a Desenvolve, que é uma facção que tem alguns membros na gestão atual do Vasco. Um dos principais, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, que não esteve presente. Eu trouxe a informação hoje no Bom Dia, mas faço questão de ratificar aqui no Avenir. Ele não foi ontem e muita gente dizendo que ele poderia não ter ido em represália. Primeiro que Carlos Fonseca tem muita amizade, tem muito carinho com o Roberto Dinamite e fiz questão de mandar uma mensagem hoje de manhã para saber o que aconteceu. Vai que ele me diz que realmente não foi porque não estava muito afim ou que não podia e realmente ele teve um motivo de força maior. A mãe de Carlos Fonseca, de 83 anos, sofreu fratura no úmero, braço direito, e acabou sendo diagnosticada também com uma fratura no dedo mendim. Então, teve que levar a mãe para o médico, consulta médica, e aí acabou não indo para a cerimônia de benemerência a Roberto Dinamite. Explicação está dada. E por falar a Roberto Dinamite, no dia 28 de abril vai acontecer a inauguração da estátua. Vai ser um dia depois do jogo contra a Ponte Preta. E vai ser uma festa muito bacana. Não vai ser feita em jogos, não vai ser feita em partidas, porque não é para se juntar isso. É um evento isolado. Mas antes da gente falar no evento, eu quero trazer dois depoimentos de dois meninos que foram muito importantes ontem. um, o capitão do time sub-17 que esteve ontem lá para homenagear Roberto Dinamite. Lincoln, jogador que é destaque da base do Vasco e vai falar aqui no News da importância daquilo que foi feito ontem, do exemplo de ter visto o maior jogador da história do Vasco da Gama com a camisa do Vasco durante muitos anos representando o clube e que chegou com a idade desses meninos, por exemplo. O capitão Lincoln vai falar sobre a festa de ontem na Lagoa. Ontem foi uma experiência incrível para a gente da base assim, ver o maior ídolo da história do clube de perto sendo homenageado e estar lá ver toda a história ser falada, ver ele falar, ver ele sendo homenageado é um motivo de muito orgulho. Pois ele, não só para mim, mas para a cama toda a base é um motivo de inspiração para todos nós que sonham chegar um dia um profissional do Vasco de se tornar ídolo do clube e ver o maior ídolo do clube, o maior estudeiro do clube recebendo toda essa honraria é um motivo de muita felicidade para a gente estar lá vivenciando aquilo de perto, entregar o prêmio para ele, tirar foto com ele, estar presente naquele momento foi muito importante para a gente da base. Então, eu acho que aquela experiência que eu tive lá para o resto da vida e a gente usa ele como espelho para conseguir nossos objetivos. então, estar ali com ele, estar ali vendo ele receber, foi uma experiência incrível que todos nós da base vamos guardar para o resto das nossas vidas. E aquele que fez a homenagem direta a Roberto Dinamite foi Rayan, joia da base do Vasco, jogador que tem 15 anos e que já jogou a copinha pelo talento que tem, é muito bom jogador. Ele entregou, você está vendo aí a foto, um cartaz, uma flâmula, um quadro, enfim, você pode chamar do jeito que você quiser mas fez uma homenagem muito bonita e foi enaltecido por todos os seus feitos porque é jovem mas tem jogado muito tem feito muito sucesso na base. E o Rayan fez questão de nos mandar uma mensagem agradecer a assessoria do Vasco o pai dele o querido zagueiro ex-zagueiro do Vasco Valquimar que nos ajudaram em relação a isso. Vamos ouvir então Rayan falando dessa emoção. Foi uma experiência muito boa de estar naquele momento muito especial com ele e entregar aquele presente para ele foi muito importante para mim e eu conheço o Dinamite desde menorzinho e desde que eu entrei no Vasco meu pai também conhece meu pai jogou no Vasco também no Libertadores eu agradeço muito por ter estado naquele momento e agradeço também o Dinamite por tudo que ele fez pelo Vasco por tudo mesmo os títulos gols muitas coisas importantes também quando ele era presidente também e agradeço muito por isso isso é isso estamos juntos. Agora sim a gente vai a Vitor Roma que é aquele que mais luta aquele que deu a ideia geral de trazer Roberto Dinamite o que era algo inimaginável durante 30 anos Roberto Dinamite não foi homenageado no Vasco ficou à parte ao largo depois que parou de jogar futebol foi presidente por questões políticas conseguiu muitos inimigos muitos problemas mas em vida e tendo sido jogador que foi foi homenageado ontem e o Vitor Roma foi aquele que bateu o pé firme e agora está organizando a festa da estátua do maior jogador da história do Vasco em São Januário e ele vai trazer detalhes aí dar um spoiler inclusive como está sendo organizada a festa tinha acabado uma reunião sobre a festa e ele nos trouxe essas informações fala Vitor a gente tem uma grande festa marcada ainda para esse mês você pode ter certeza acabei agora demorei de responder porque acabamos agora uma reunião para tratar do cerimonial do dia da inauguração da estátua com todas as partes envolvidas eu estou tratando disso pessoalmente com o maior carinho do mundo para dar a festa que o Roberto merece que o maior ídolo da nossa história que o maior de todos merece você pode aguardar e a torcida do Vasco pode aguardar que vai ser um negócio muito legal a gente vai vai fazer um evento para ficar para a nossa história não será em dia de jogo de forma alguma eu quero confundir a homenagem do Roberto homenagem ao Roberto com o jogo de futebol que tem várias nuances e a gente tem que dar ao Roberto a exclusividade a atenção que ele merece e se ontem já foi uma noite emocionante eu tenho plena certeza de que teremos uma outra muito emocionante talvez provavelmente muito mais emocionante do que a de ontem pela frente e a gente vai eternizar o Roberto em São Januário da forma como ele merece ser eternizado e finalmente sem querer dar muito spoiler mas já dando algum vai ter ex-companheiro de time vai ter ex-adversário de campo vai ter música vai ter torcida vai ter vai ser uma noite demorável do jeito que ele merece transmitida pela Vasco TV e com uma festa muito bonita para o nosso maior ídolo beleza? abraço é isso expectativa enorme para se saber como vai ser essa festa porque Roberto Dinamite merece e merece muito agora a hora do abraço em nome das mostardas artesanais dádiva grande abraço ao querido Vinícius Instagram está passando aqui embaixo telefone também está passando aqui embaixo você pode comprar as mostardas e vai fazer sucesso viu você pode temperar aquele peixe maravilhoso você pode temperar aquele camarão estamos aí na semana de Páscoa que você evita comer carne então você pode usar as mostardas para fazer todo esse tempero todo esse preparo peça ao Vinícius e ele vai ajudar você aliás por falar em Vinícius quero botar aí na foto o Theo filho do Vinícius que estava em São Januário e o Vinícius me mandou essa foto alô Theozinho um beijo do tio Flávio fique bem eu quero mostrar uma foto aí de um grande projeto que eu tive a oportunidade de encabeçar há oito anos atrás um projeto maravilhoso ao lado desse gênio aí Juninho Pernambucano ao lado dele está o companheiro Felipe Cardoso brilhante jornalista radialista há oito anos se iniciava o projeto vitorioso na Rádio Globo o futebol de verdade ideia de Juninho eu fiz o projeto levei a direção da rádio junto com Juninho e aí vieram grandes parceiros grandes amigos o Alexandre Almeida nosso Emerson Rocha e a rapaziada toda da Rádio Globo todos os grandes vascaínos ali que estavam ajudando a gente não pode falar que são Vasco não mas estava ali o Rafael Marques o Vitor Lessa a rapaziada toda ali ajudando nessa produção era um programa em que Juninho estava à mesa com o Zico eram dois ídolos de dois clubes muito fortes aqui no Rio de Janeiro e no Brasil Vasco e Flamengo mas sem a rivalidade apenas com brincadeiras de parte a parte mas comentando o futebol com a apresentação brilhante do Felipe Cardoso com o tempo vieram quadros como por exemplo Paulo Brax advogado brilhante ex-auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que dava ali as suas opiniões sobre aquilo que acontecia na regra do futebol enfim um quadro bem bacana tinha os palpites e pitacos as sugestões ali o bolão era bem bacana infelizmente por conta da vaidade dos homens por conta até de uma certa incompetência não se conseguiu levar o projeto à frente mas quem sabe um dia o futebol de verdade não pode estar de volta até mesmo no Youtube quem sabe é um projeto que possa vir mais à frente eu possa querer junto com o Juninho encaminhar isso seria realmente muito legal grande abraço a todos aqueles que fizeram e ajudaram muito esse projeto a dar certo amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno no Ave Mais e às 10 da manhã o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha à tarde tem o Boletim A V com a Jéssica Dias e à noite ao vivo eu estarei com o Ave News na véspera de Vasco da Gama e CRB jogo do sábado às 19 horas olha ganhar hein senão o negócio vai ficar feio é isso turma grande abraço fiquem com Deus ótimo final de quinta-feira tchau Música Música Música